Eu sou um médico Apago o fogo, sou bombeiro de profissão Sou um pardeiro e sou o que faço pão Sou uma polícia, há ordem na minha rua Sou um astronauta, o meu desejo é ir à lua Ando no campo, eu sou um agricultor Eu faço as casas, eu sou um construtor Faço a comida, eu sou um cozinheiro Trato das flores, eu sou um jardineiro Eu sou um músico, toco a semana inteira Cuido das pessoas, eu sou uma enfermeira Sou veterinário, os animais eu vou tratar Sou bailarina, eu adoro dançar Entrego as cartas, eu sou o carteiro Corto o cabelo, sou o cabeleireiro Sou um esportista, eu gosto de jogar Sou um artista, para o mundo eu vou cantar Sou um marinheiro, no mar navegarei Eu ponho a música, eu sou um DJ No fim de contas, não sei o que vou ser Mas qual será a profissão que eu vou escolher O que eu mais gosto é do poder brincar Com meus amigos vou cantar e sonhar O que eu mais gosto é do poder brincar Com meus amigos vou cantar e sonhar O que eu mais gosto é do poder brincar Com meus amigos vou cantar e sonhar 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 Éen Com meus amigos vou cantar e sonhar Com meus amigos voi Obrigado.